E aí, galerinha, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E olha só, após desmaiar ao vivo, o Ratinho desabafa. O apresentador ficou mais de um minuto desacordado. O apresentador Carlos Massa, o Ratinho, é um dos nomes mais queridos do país. Ele apresenta um programa há décadas no SBT. No entanto, o famoso passou por uma situação inusitada, comentada neste sábado, durante o programa da Maísa, exibido pelo SBT. A situação foi repercutida pelo site na telinha. A Ratinho falou sobre o dia em que acabou sofrendo um acidente ao vivo e, por isso, desmaiou. O acidente, de acordo com o apresentador, foi o único dia em que ele realmente desmaiou. Tudo aconteceu durante o quadro do DNA. Uma das convidadas da atração, em um momento de irritação, simplesmente acabou tacando o microfone que segurava na cabeça do comunicador. Com uma boa mira, a senhora de idade acertou um dos maiores nomes da televisão em cheio. Em 2015, Ratinho já havia falado sobre o episódio. Na época, ele confessou que o baque foi tão grande que fez com que o famoso ficasse cerca de um minuto desacordado. Desmaiei ao vivo. Em vez de brigar com o cara, ela ficou com raiva de mim, porque eu dei o resultado e o rapaz não era o pai. Confessou. Dessa vez, o apresentador, ao falar sobre a situação que figurou em seu programa, pavorou, confirmou a situação, lembrando que seu patrão ficou cerca de um minuto desorientado, mas conseguiu voltar ao comando da atração. Os vídeos com os momentos do incidente da época viralizaram. Atualmente, no entanto, muitos deles foram retirados do YouTube por violar os direitos autorais. Outro momento bizarro na carreira do Ratinho envolveu outro apresentador, o Luiz Ricardo. Esse foi fazendo o número de circo e acabou atendo fogo no próprio corpo ao vivo. Olha aí, galerinha, mais uma notícia importante para vocês, que não podia ficar de fora dessa grade de notícias diária da gente. E se você curte nossas notícias e nosso canal, se inscreva agora mesmo e ative as notificações. O sininho vai ajudar bastante vocês a receber essas notícias. Deixe também o seu comentário. O que você achou de toda essa situação inusitada que o Ratinho passou? Comentem. Eu vou ficando por aqui e espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!